Com a lua e o sol no mar real Sem a tua presença, onde habita a paz Sem a tua luz pra iluminar o meu caminhar E parabéns aqui pra você, meu amigo Valmir Sucesso em breve, você numa entrevista aqui no Circuito de Sucessos com a gente, ok? Porque agora a gente vai pra sessão Parabéns! Essa sessão super legal, que a gente solta a música aí super animada Parabéns pra todos vocês que fizeram aniversário essa semana Vocês que são muito especiais Vocês que assistem ao Circuito de Sucesso Mas a gente começa a semana no dia 10 Dia 10, fez aniversário ele Que toca a música de fundo aí, ó Essa música conhecida que fez parte da nossa vida aí De quem assistiu SBT Gugu Liberato Parabéns, Gugu, que fez aniversário dia 10 E dia 11 também fez aniversário E ele que também solta uma música de fundo aí, né? Tirando a do Parabéns Solta a música dele aí Quem não conhece esse garoto Júnior da dupla Sandy Júnior Parabéns, Júnior, aqui no Circuito também Pra você, muito sucesso Mas, né? Que você já ficou na história da música, né? Do Brasil, sem dúvida alguma E dia 12 agora Faz aniversário também Chico Anísio Parabéns, Chico, pra você Mas dia 12 foi o aniversário mais ainda emocionado de falar Aniversário do meu amigo pessoal Que daqui a pouquinho tem homenagem pra ele Que a gente já falou Ele que é da dupla Roger e Rogério Hoje é o aniversário Aliás, dia 12 É aniversário do meu amigo Roger Parabéns, Roger É porque a festa é hoje, né Roger? Então a gente já tá achando que é hoje Mas dia 12, hein? Passou, mas a sua festa aqui no Circuito é hoje com a gente E agora, dia 15, né? Ontem, até a gente já Queria agradecer aquela festa badalada lá no Estância Onde ele comemorou seu aniversário Carlos Lourencetto Parabéns, Carlos Ele que é super 10, amigo O querido empresário de Roger e Rogério Que comemorou aqui o seu aniversário Super 10, sucesso pra você, amigo E agora a gente vai pra aquele momento Porque hoje é aniversário, né? Dele Eu considero ele fez dia 12 Mas aqui no Circuito a gente faz a festa pra ele Nesse sábado gostoso aqui na SPNET TV É aniversário do meu amigo Roger Ele da dupla Roger e Rogério E a gente vai falar um pouquinho dele Porque daqui a pouquinho O Robson Dias dá os parabéns pra você, viu amigo? Você que é meu amigo mesmo Daqui a pouquinho eu vou poder falar e prestar minha homenagem pra você também Então, vamos lá Roger, que faz aniversário hoje Começou sua carreira bem cedo Aos 12 anos de idade Já demonstrou interesse pela música Começou nessa época Na Orquestra de Violeiros de Mauá Mirim Onde aprendeu a tocar violão Incentivado sempre por seus pais Acabou tomando gosto pela música sertaneja E ingressou para a Orquestra de Violeiros de Mauá Onde dividiu espaço com os adultos E assim cresceu lá dentro Depois de longos anos Roger chegou a montar uma dupla Com um dos integrantes da orquestra Mas acabou não vingando muito Nesse momento Recebeu a proposta para ingressar A dupla Roger e Rogério Que já existia Porém, vinham-se desfeitos Com a aceitação da proposta De ingressar a dupla Hoje, Roger e Rogério Comemoram mais de 10 anos de estrada Com 3 trabalhos Sendo um deles também em DVD E em breve Vem um DVD novo na praça Então vocês curtiram um pouquinho da história Com fotos aí Parabéns, tá bonitão, hein, meu amigo? Com todo respeito aí, né? Fotos lindas, né? Com certeza, do meu amigo E nesse momento O Circuito de Sucessos Presta uma homenagem A este músico e cantor De sucesso Que além de tudo É meu amigo pessoal De muitos anos Uma pessoa com certeza Que eu já era fã Desde a época em que trabalhávamos Em rádio, gente Em 1997 A gente já se conhecia Desde 97 E eu já admirava ele, né? Eu sempre dizia que o programa dele Era um dos melhores na rádio E era mesmo E hoje eu tenho a honra De poder homenagear esse meu amigo Que realmente É meu amigo É tão bom você poder falar Que alguém é seu amigo, né? E ele é meu amigo E agora A gente vai ver os depoimentos, Roger Você que tá assistindo Vai curtir os depoimentos De seus amigos de trabalho Afinal O que seria de Roger Sem Rogério, né? E também Sem seu empresário E seu fã-clube, né? Então curtam aí com a gente A sua homenagem Que a gente presta A o cantor Roger Fala aí meu irmão Fala meu grande irmão Roger Eu falo irmão Porque a gente já tá junto Há 11 anos, né? E pra mim é um prazer imenso Estar aqui falando de você Memorando o seu aniversário hoje Estou aqui pra parabenizar você Por tudo que você tem feito Na sua vida Junto comigo Na nossa caminhada aí Hoje é um dia especial pra vocês Estou aqui pra parabenizar De coração mesmo Te considero como meu irmão E pra mim é um prazer Trabalhar ao seu lado Estar nessa batalha junto Ao seu lado Fique com Deus Um beijo Com todo o carinho Do seu irmãozinho aqui Rogério E a gente vai estar junto Hoje no show Valeu? Roger Parabéns pelo seu aniversário Muita saúde Muito sucesso Que Deus te abençoe Cada dia a mais Pra mim é um motivo De muita honra Poder participar desse projeto Roger e Rogério Um projeto que nós estamos juntos Já há 3 anos Batalhando E se Deus quiser Nós vamos conseguir Alcançar nosso objetivo Porque nós sempre Fomos muito unidos Nós somos uma família E hoje é um dia muito especial Pra você E pra nós também Porque você é do nosso lado Que Deus te abençoe Tudo de bom Beijo no seu coração Oi Roger Estamos aqui pra desejar a você Um feliz aniversário Que todos os fessões Se realizem Que você seja Cada dia mais iluminado E o nosso desejo É que você permaneça Sempre em nossas vidas Um beijo E estes foram os depoimentos De Rogério E seu parceiro Que com certeza Sem Rogério Sem Rogério Não tinha Rogério e Rogério Então precisava E queria agradecer a você Com certeza Por ter vindo daqui Falar do seu amigo Seu parceiro E também De Carlão E suas amigas Coordenadoras Da central de fã clubes Mas não pense Que para por aí não Meu amigo Que também tem mais surpresa E mais emoção aqui Sua família também participou E veio aqui mandar um recadinho pra você Veja aí, Rogério Bom, hoje é o dia do aniversário Do meu filho, Rogério Quem sou eu pra dizer Alguma coisa assim Que não seja do meu coração Que ele é um filho sim Especial E que espero que esse dia Seja assim Cheio de alegria Cheio de emoção Que seja em volta dos amigos Da família Quero desejar assim Um feliz aniversário Que seja assim Pra toda a vida Que você nunca esqueça desse dia Que é uma alegria imensa De estar aqui homenageando você Porque a mãe ama você de coração Que você Pra mim você já é um sucesso Independente de Eu não ser ainda Formalizado Mas vai ser Eu tenho certeza disso Um beijo pra você Feliz aniversário Da mãe Te ama muito Beijo Oi Roger Você faz parte da minha vida Você é meu Mais que irmã Você sabe disso Você é meu pai Sempre foi Sempre vai ser Te amo muito Muito mesmo Feliz aniversário Roger Roger Feliz aniversário Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe E que toda a felicidade do mundo ser repleto por você nesse instante que tudo aquilo que você almeja, você consiga ter daqui para frente que na sua caminhada não foi fácil até hoje mas todas as pedras ficaram no passado e hoje você vai colher os frutos dessa sua bem sucedida vida, obrigado e feliz aniversário que o seu pai está desejando essa data querida muita felicidade muitos anos de vida é, como é que é? é, é pique é pique, é pique, é pique é hora, é hora, é hora é hora, é hora ti, bum feliz aniversário ti, roda e com muita emoção a gente curtiu essa homenagem a esse cantor a esse garoto de sucesso que tem uma história meteórica aí na música começou muito novo batalhando e está no sucesso e eu queria dizer para você meu amigo que realmente a honra de ser seu amigo de descobrir a cada dia que realmente eu posso contar com a sua amizade é um presente então eu quero lhe presentear deixando claro a você que para mim é uma grande festa todos os dias quando a gente se encontra quando a gente pode estar junto porque eu sei que realmente você é festa e que Deus te abençoe muito sucesso e que eu quero que você saiba aqui em rede nacional para o mundo ver que realmente você pode contar comigo no momento que você quiser porque nos momentos que eu mais precisei você foi uma das pessoas que estavam lá do meu lado como amigo realmente sucesso para você mas sucesso, sucesso e que o Circuito de Sucessos possa te transmitir todo o sucesso que você já é e que você merece fique com Deus e curta esse dia porque essa semana inteira é a sua semana será o seu dia sempre que é o seu aniversário parabéns e o programa Circuito de Sucessos continua com o quadro transformação eu não falei para vocês que a gente voltava e você vai ver agora o recadinho de André Pires que é quem vai cuidar do quadro transformação de novo aqui no Circuito de Sucessos que você bem conhece manda aí para a gente seu recado André eu sou o André Pires estou fazendo o quadro de transformação do programa Circuito de Sucessos manda sua foto participe e você que quiser participar do quadro já ouviu aqui da boca de André Pires que eu até quero mandar um abração um beijão para o meu amigo de sucesso que cada dia cresce mais aí na sua área e você pode mandar o seu e-mail com foto aqui que é circuitodesucessos arroba gmail.com que passa aqui frequentemente se inscreva também mande sua foto ou mande foto de alguém que você acha que está precisando que tem gente que está precisando né gente vamos arrumar o cabelinho né e a gente está aqui para ajudar para você ficar mais bonita mais bonito porque também pode ser homem que tem bastante homem maltratado desculpa não é que precisa de uma ajuda né gente e a gente está aqui para ajudar vocês e quem será artista misterioso dessa semana solta aí mais artista misterioso essa celebridade essa personalidade chutando mandando o seu palpite de quem você acha que é essa semana você concorre a um celular Nokia como esse que está aqui do ladinho para vocês você pode ganhar esse celular se você mandar a sua opinião para o circuitodesucessos arroba gmail.com essa personalidade essa pessoa conhecida indiscutivelmente do meio artístico tanto no Brasil quanto fora do Brasil e vocês podem me seguir também no meu Twitter que está passando aqui quanto mais passam os dias mais tem seguidores também no meu blog que vocês conhecem bem também está passando aqui e também né no meu Orkut onde vem muitos beijos diariamente semanalmente também aqui no meu Orkut também que você pode clicar a comunidade Robson Dias né que a gente está passando aqui Robson Dias é só clicar a comunidade e lá vai ter os links dos meus perfis tanto do Robson Dias pessoal quanto do nosso programa Circuito de Sucesso que você pode adicionar em todos se você quiser você vai receber bastante notícias isso eu garanto e também é o meu Facebook também procura por Robson Dias né também está passando aqui que eu também estou no Facebook também que é a moda do momento e eu queria dizer para vocês que semana que vem a gente vai ter vídeos engraçados vai ter mais giro do circuito porque essa semana você sabe que o circuito é interativo e a gente também fica muito feliz com essa diversidade aqui no Circuito de Sucesso porque essa semana a gente fica contente com a festa com o aniversário dos amigos e aqui no Circuito é festa frequente mais uma vez parabéns ao meu amigo Roger que comemora hoje também todos os dias dessa semana são seus e sempre né porque quem é sucesso é sucesso e comemora todo dia sucesso e felicidade e a gente vai mais um pouquinho para o clipe deles aproveitando e falando dele Roger e Rogério que encerram o nosso programa aqui com seu clipe da semana a única mas super beijo para você que ficou com a gente e escolheu a melhor opção de um sábado gostoso e divertido interativo aqui na SPnet TV tchau tchau até o próximo Circuito de Sucesso e da me levar acha o que houver você vai ser a única acha o que houver você vai ser a única toda inverno a pamba tô com medo já perdi até o chão vai ter que ir da samba este amor é como um mar tudo de bom leve como um barco de papel forte como a fúria de um vulcão é fogo na capoeira não é chuva de verão tô de bem com a vida tô feliz eu tô vivendo lá no céu tô que nem criança sorridente quando vê papai noel tô apaixonado por você tanto que não dá pra disfarçar por você eu largo tudo e deixo a vida me levar acha o que houver acha o que houver você vai ser a única acha o que houver você vai ser a única a única a única a única a única Amém